Isaías 41, versículo 13, vai dizer Porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo Não temas que eu te ajudo Não temas, ó bichinho de Jacó Não temas, povozinho de Israel Porque o Senhor está contigo para te ajudar Acalma esse coração, porque Deus ainda está no controle Abraço Vemos num mundo hoje, onde existem várias pessoas que não estão satisfeitas com o nosso sucesso, com o nosso progresso E essas pessoas, quando elas não estão satisfeitas com o sucesso de outros, é porque as inveja E vamos aprender uma coisa, que quando alguém tem inveja de outra Ela faz de tudo para aquela pessoa tropeçar e não alcançar o seu objetivo Mas não esqueça, Deus no comando sempre você alcança Diante de algumas circunstâncias da vida ou daquilo que passamos Nós acabamos querendo ter que provar para alguém o que somos, o que fazemos ou o que desejamos Mas na verdade essas pessoas que pensam alguma coisa de nós não estão nem aí para a gente Para o nosso sucesso ou progresso Elas simplesmente querem especular a nossa vida Então aprenda Viva a tua vida Sem querer provar nada para ninguém Nem se justificar para ninguém Porque Deus te conhece Eu já vivi muitos obstáculos na minha vida E situações onde eu perdi o chão Perdi o equilíbrio Meu psicológico se encontrou abalado Houve momentos que eu achei que nunca iria sair daquela situação Me senti perdido Sem chão, sem ninguém, sem o ombro Mas eu entendi que eu tive que passar por tudo aquilo Para me tornar a pessoa que eu sou hoje Mas forte e destemida, ninguém me para Nada nem ninguém vai me impedir De ser e receber a minha vida Diante das adversidades que passamos O nosso maior problema não é passar pela situação É olhar o momento da dor Do problema com o qual estamos vivendo No momento Quando nós estamos sentindo a dor Nós não conseguimos enxergar outra coisa Além da dor Estamos sensíveis para a dor Mas se você parar por um instante E refletir Você vai entender que aquela dor Uma aura vai passar A cicatriz vai ficar A marca Para você lembrar Do que você superou Quem deve acreditar em você A não ser você mesmo Se você é daquelas pessoas Que depende do elogio de alguém De um reconhecimento Ou consideração de alguém Você nunca vai chegar a lugar algum Primeiro que você precisa acreditar em você Você precisa entender que você é capaz E que tem um potencial E que pode chegar aonde você deseja chegar Não permita que nada nem ninguém Venha barrar os seus sonhos E impedir você de acreditar Creia somente Eu só sei te dizer uma coisa Não só serão pessoas Que se levantarão Para desacreditar Dos seus objetivos Porém a própria vida Vai cooperar Para que tudo dê errado Vai aparecer obstáculos Barreiras Gigantes Leões E ursos Tudo isso Para você ter que vencer Mas na verdade Você não vai estar vencendo Ursos Ou leões Ou gigantes Você vai estar vencendo A você mesmo Porque a tua vontade De parar Tem que ser vencida Você tem que superar você próprio E aí